Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer o vídeo da ganache, tá? Mais explicado, sem acelerar e explicando aqui na hora. Como eu já tinha prometido para uma seguidora minha, tá? Eu tenho um recheio, né? Uma camada de recheio dessa ganache para um bolo pequeno, tá? É um bolo aro 15 e eu vou fazer o vídeo aqui para vocês explicando e tirando algumas dúvidas para alguma dúvida aí que alguém tem, tá? Aqui eu estou com o meu chocolate fracionado, tá? Primeiro eu quero dizer, gente, muita gente condena o chocolate fracionado, fala que ele não é para recheio, que ele não é chocolate, que não sei o que, que não sei o que. Eu só falo assim, gente, se fica bom, o que mal tem de usar para recheio, né? Não é todo mundo que tem condição de pagar para um nobre e para a gente, para eu trabalhar com o nobre, eu tenho que cobrar mais caro. Muita gente não quer pagar, né? Então, assim, eu tenho, desde que eu comecei a fazer bolo, eu sempre aprendi dessa forma, tá? Inclusive, foi o primeiro curso online que eu fiz, quando eu comecei a querer saber mais sobre bolo, que eu não tinha conhecimento de nada, foi um curso baratinho, né? E eu aprendi dessa forma, tá bom? E desde que eu comecei a fazer bolo, eu sempre usei essa ganache e é um recheio que eles mais pedem aí essa ganache. E eu acho assim, se pede é porque fica gostoso. Como eu também faço para mim, eu sempre coloco ganache, porque eu adoro, né? Porque se fosse ruim, ninguém ia querer. Então, as pessoas que condenam aí o chocolate fracionado, eu só digo isso, né? E eu sempre falo que, é, sempre escolhi um chocolate bom, tá? Aqui da minha cidade eu sempre, é, já usei todos os chocolates, todas as marcas de fracionados, somente um que eu gostei, tá? Que, é, na verdade são três, mas é da mesma marca, que é o Au Leite, o Meio Amargo e o Blend, tá? Até o da Cical eu já usei, tá? Não ficou bom igual fica esse. Então, eu vou dar essa dica para vocês, tá? Vou mostrar para vocês qual é essa daqui, ó. Eu pago aqui R$31,00 no quilo. É o único, gente, que eu posso falar para vocês que fica bom mesmo. Quando não tem, eu parto para outro, não tem outro jeito, né? Mas, sempre se tiver esse, ele pode estar mais caro do que todos que eu compro ele, porque é o que mais fica bom, mais maravilhoso. Já usei dele, já usei o Meio Amargo e já usei o Blend, são todos bons, tá? E, muita gente, é, aconteceu, né, de falar que fez, ficou mole, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês e dar a dica aí, cestinho, tá bom? Aqui eu estou com 125 gramas do chocolate fracionado e aqui eu estou com 50 gramas de creme de leite. Eu sempre falo, nunca coloque o creme de leite gelado, tá? Você tem que colocar ou a temperatura ambiente ou ele morno, tá? Como aqui na minha cidade hoje está meio frio, eu vou amornar ele, tá bom? Mas, se na sua cidade estiver quente, não precisa nem de amornar, mas se você quiser, pode. Tá? Então, eu vou amornar ele e vou derreter aqui e volto aqui com vocês. Olha, gente, derreti o chocolate, tá? Bem derretidinho. Aqueci o meu creme de leite. E muita gente erra nessa hora aqui, gente. Já aconteceu comigo, quando eu comecei a aprender a fazer essa ganache. Muita gente coloca o creme de leite e só dá aquela misturada, né, pro creme de leite misturar e pronto. Tá? Se vocês fazerem isso, gente, ele não vai endurecer. Vai ficar um aspecto esquisito a sua ganache, tá? Então, vocês têm que colocar o creme de leite, vocês vão misturar e depois vocês vão ficar batendo. Vocês vão ver que a textura dele, na hora que estiver no ponto, vai ser diferente de quando você colocou o creme de leite. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar tudo, tá? Meu creme de leite. Agora aqui eu vou misturar aqui no meu chocolate. Gente, vocês desculpam o barulho aí, tá? Porque aqui na minha rua é só comércio, tá? Então, tem barulho pra todo lado. É por isso que muitas vezes eu não falo no vídeo, na hora, tá? Eu só gravo depois, porque eu tenho que escolher a hora que não tá tão movimentado e pra não estar conversando com vocês. Mas hoje eu quis fazer esse vídeo, eu já tinha prometido, já tinha um tempinho. Olha, muita gente faz isso aqui, ó. Né? Só dá essa misturadinha aqui até o creme de leite sumir, né? E deixa pra lá. Mas não pode, ó. Muita gente faz só isso aqui, ó. Mas não pode, tá? Vocês têm que bater ele, vocês vão mexer ele, tá? Que ele vai dar um ponto aí diferente da sua ganache, tá? Então, muita gente faz só isso aqui, ó. E não vai dar certo. A sua ganache não vai esfriar. Não vai endurecer, gente. Desculpa. Não vai endurecer. Vai ficar um aspecto esquisito, tá? Então, aqui, vocês têm que continuar batendo ela. Até ela vai dar um... Ela aqui, ela tá mais rala, né? Ela vai dar um... Você vai ver que ela vai ficar diferente da agora. Ele dá uma batida. Se quiser pegar um fuê, também pode. Vou pegar o fuê pra vocês verem. Aqui, eu já tô vendo que ela já tá mudando do jeito que ela tava, tá? Aí, vocês têm que bater até no ponto. Porque se você só misturar, aí ela não vai ficar legal. Ela vai ficar uma... Uma ganache meio parecendo talhada, sabe? E ela não vai endurecer do jeito que ela tem que endurecer. Se aquecer o creme de leite mais, então, ela vai demorar um pouquinho mais dar um ponto, tá? Se aqui eu tivesse colocado o creme de leite já na temperatura ambiente, ela já tinha dado ponto. Mas, como é que tá frio, eu preferi não... Olha lá. Ela já tá dando um formato diferente, tá? Que é o ponto. Ó. Ela já começa a ficar um pouco mais grossa, tá vendo, gente? Ó. Ela já ficou grossa. Então, esse é o ponto da ganache pra vocês rechear o bolo, tá? Se vocês só colocar o creme de leite e ficar líquido daquele jeito... Olha, gente, ela já muda, tá vendo? Ó. Se vocês só colocar o creme de leite e só dar uma mexida, sua ganache não vai ficar boa, tá? Então, esse é o ponto, gente. Se vocês verem que tu tiver demorando a dar o ponto, porque talvez a gente aqueça o creme de leite mais, né? E demorar a dar o ponto, vocês pegam um fuê, tá? Ó. Esse é o ponto da ganache, gente. Olha, ela já ficou mais brilhosa. Ela já ficou mais grossa, tá? Então, muita gente já me mandou mensagem, tá? Aí nos comentários, falou que a dela ficou mole, que já tava já de um dia pro outro e não tinha endurecido. É por causa disso. Se vocês colocam só o creme de leite e dão só aquela mexida, ela não vai endurecer. Agora, desse jeito que ela vai, eu vou deixar ela aqui descansando, tá? E já eu mostro pra vocês, tá? Mas vocês têm que fazer isso, tá bom? Então, se tiver demorando, vocês mexerem, ela tiver demorando, chegar nesse ponto, aí vocês pegam um fuê. Porque aí o fuê, ela vai chegar no ponto mais rápido, tá? Então, eu vou deixar descansando. Já, já eu volto aqui com vocês. Então, gente, olha, a ganache já está fria, tá? Olha, o ponto dela fica esse ponto aqui, tá bom? Então, se vocês fazerem como eu falei aí no vídeo pra vocês, sua ganache vai ficar perfeita, tá bom? Espero que vocês gostem dessa dica. Deixa aí seu like, tá bom? Pra mim tá trazendo mais dica pra vocês e mais conteúdo aqui pro canal, tá bom? E até o próximo vídeo.